Meu nome é Luiz Carlos Crestani, sou gerente de produção da empresa Agrícola Folhados há 26 anos e no último ano a gente teve 35,6% desmamados semelhados, uma grande de 2.400 matrizes, o que fazia para ter uma alta produtividade. Na minha opinião são basicamente quatro fatores, uma equipe bem preparada, uma nutrição bem desenhada, explorando o máximo de proteção genética, um ambiente que é a base de tudo e um programa muito bem feito de reposição, de planejamento, uma avaliação muito bem feita de descarte, eu acho que basicamente esses quatro índices aí você vai conseguir ter uma produtividade bem alta. A gente faz um trabalho já há mais de 10 anos focado em desmamado por leite gada ou o famoso desmamado no pé, né? A gente conseguiu já ter uma evolução nos últimos anos, né? Cada ano evoluindo um pouquinho mais. Hoje a gente consegue aí, nós trabalhamos no ano de 2019 com 13,80 desmamados na leite gada. E nós já estamos evoluindo pensando em 2020, vários galpões, conseguindo desmamar 14, 14,1 na leite gada. Então a fêmea tem potencial, cabe a nós explorar esse potencial. A meta nossa focada é chegar a 36,5 no próximo ano, né? E sempre assim, ó, pensando o seguinte, cada ano você tem uma evolução e não caiu o resultado. Eu acho que é possível a gente chegar no próximo ano aí a 36,5, 37, mas existe um potencial para 40, com certeza. Logo, logo a gente vai ver aí grandes, soltando esse número aí.